Enquanto o Ivan chega, eu quero anunciar aqui uma nota de pesar. Pela morte da Baicoca Caiapó, esposa do cacique geral, meu amigo Croti, pai do Bemoque Caiapó e Pucatiri, ela que tinha um problema crônico no pulmão, faleceu hoje. Minha solidariedade à família da Baicoca, grande liderança indígena, uma mulher de luta, uma guerreira Caiapó. Obrigado.